Olá, chuchus! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Sotero, Cacau Sotero. Sou professora de língua portuguesa e vamos nos encontrar por algumas videoaulas e audioaulas também para você que me ouve pela Rádio Timbira. Vamos começar por uma revisão de morfologia, vendo e revendo algumas classes de palavras. A aula de hoje, substantivo. Você sabe que língua portuguesa envolve leitura, interação. Vamos começar então com uma leitura? O amor e a loucura. No amor tudo é mistério, suas flechas e seu coldre, sua chama e sua infância eterna. Mas por que o amor é cego? Aconteceu que num certo dia o amor e a loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu o amor que se reunisse para tratar do assunto, o conselho dos deuses. Mas a loucura impaciente deu-lhe uma pancada tão violenta que o privou da visão. Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança. Aos gritos diante de Júpiter, Nêmesis, a deusa da vingança e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em declarar a loucura a servir de guia ao amor. Jean de la Fontaine. Interessante o texto, né? Eu usei esse texto de base, mas a minha intenção é a seguinte. Que palavras designam o mistério do amor? Quando eu falo designam, eu posso substituir esta palavra por conceituam, nomeiam. E você consegue identificar no texto as palavras que designam o mistério do amor? Vou te dar três segundos. Um, dois, três. E aí? As respostas são flechas, aljavas, chama e infância. E agora? O que cada uma dessas palavras nomeia? Aí nós vamos voltar para a resposta. Flecha, aljava. Então, quando você fala flecha, aljava, você está se referindo a um ser. Quando você fala chama, infância, por exemplo, chama, infância, você não está falando de seres vivos. Quando você fala de infância, por exemplo, você não está falando de um ser que você pode tocar. Quando você fala de chama, também você não está falando de algo que você toca. Até porque se você tocar na chama, você vai se queimar. Mas eu nomeio qualidade, ação, sentimento. Por que as palavras amor e loucura foram empregadas com letras maiúsculas? Isso. Porque na história, elas atuam como personagens. Então, elas são personificadas. Por isso, letras maiúsculas. A fábula é um gênero textual. Você já deve ter, com certeza, lido sobre isso. Já deve ter estudado. E esse gênero costuma apresentar o final, no seu final, uma moral, ou melhor, um ensinamento. Você pode dizer que, no entanto, nessa fábula, que moral nós daríamos? A moral é a seguinte. Segundo a fábula, o amor, além de cego, é guiado pela loucura. Vamos pensar um pouquinho nisso. E vamos entrar no nosso assunto substantivos. Então, vamos ao assunto. Substantivos. São palavras que nomeiam ações, sentimentos, desejos, ideias e seres visíveis ou não. Animados ou não. Os substantivos podem se classificar, se flexionar. Quando classificamos os substantivos, podemos dizer que eles podem ser comuns, próprios, simples, composto, primitivo ou derivado, e ainda concreto ou abstrato e coletivo. Quando você fala de substantivos comuns, você está se referindo a uma espécie em geral. Por exemplo, rua, praça, mulher. Mas quando você se refere a substantivos próprios, você especifica um ser da espécie. Eu falei rua, mas quando eu digo rua da paz, eu estou especificando um ser de uma espécie. Existem muitas ruas, mas quando eu digo rua da paz, eu estou apenas me referindo àquela específica. Também falei praça. Em São Luís, por exemplo, há muitas praças. Mas quando eu digo praça deodoro, eu estou identificando um ser dentro da espécie. E isso também acontece com mulher. Eu sou mulher, eu tenho um nome que me identifica. E eu coloquei o exemplo Anastácia. Os substantivos simples são aqueles formados por uma só palavra. Você também vai encontrar autores chamando de radical. Cachorro, pé. Agora, quando eu tenho um substantivo composto, eu junto essas palavras e formo uma nova. Como, por exemplo, cachorro quente, que vira o nome de um sanduíche. Pé de moleque é o nome de um doce. Substantivos concretos. Nomeiam, designam, conceituam objetos, lugares, pessoas, animais. E podem ser visualizados. Por exemplo, objetos, lugares, pessoas, animais. Aí eu tenho um exemplo. Carmen, mesa. E os abstratos? Eles vão nomear as ações, os estados, os sentimentos e as qualidades. São seres que vão depender de outros para existir. Você não pode conseguir... Você e eu não visualizamos a felicidade, a alegria. Uma dica. Quando eu quero visualizar a alegria, por exemplo, eu posso desenhar um sorriso, mas não a alegria. Então, a dica que eu dou é... Aquilo que você consegue desenhar é substantivo concreto. E aquilo que você não consegue desenhar é substantivo abstrato. Tá bom? Substantivos coletivos significam o quê? Eles vão transmitir a noção de plural. Porém, a palavra é grafada no singular. Eles vão nomear um agrupamento de seres da mesma espécie. Por exemplo, alcateia de lobos, vocabulário de palavras, súcia de pessoas desonestas, panamá de borboletas, girândola de fogos de artifícios. Às vezes, são palavras até que nem fazem parte do nosso cotidiano. Agora, os substantivos, além de se classificar, eles podem se flexionar. O que é flexionar? É mudar. E eles mudarão, de acordo com o gênero, o número e o grau. Quando eu falo de gênero, eu estou me referindo ao masculino e ao feminino. Quando eu falo de número, eu estou me referindo ao singular e ao plural. E, quando eu falo de grau, eu digo aumentativo e diminutivo. Vamos a cada um deles? De acordo com o gênero, os substantivos podem ser biformes e uniformes. Substantivos biformes são aqueles que vão apresentar uma forma específica para o masculino e para o feminino. Por exemplo, gato, gata, cabra, bode. Quando eu digo isso, eu estou especificando o gênero masculino e feminino. Você pode ver aqui também que eu tenho substantivos uniformes. São aqueles que vão apresentar uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu começo com os epicenos, substantivos uniformes, que são usados para a distinção do macho e fêmea. Ou seja, ele é usado para os animais. Como, por exemplo, formiga macho, formiga fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Eu tenho ainda o substantivo comum de dois gêneros. Isso acontece quando eu tenho uma palavra para dois gêneros e a distinção é feita pelo determinante. Artigo, pronome, adjetivo. Exemplo, a pianista, o pianista. Belo colega, bela colega. E ainda os sobrecomuns. Eu coloquei como exemplo aqui, pessoa, criatura, criança, cônjuge. Eles são sobrecomuns porque eles têm uma só forma para os dois gêneros e não é possível fazer distinção pelos determinantes. A distinção vai ser feita só pela expressão do sexo masculino e feminino. E aí, os exemplos que eu acabei de falar. A pessoa, a criatura, a criança, o cônjuge. Ainda na flexão, nós vamos falar de número. Número é a formação do plural dos substantivos. Gente, nós temos muitas formas de aprender as regras. A primeira delas é estudá-las. Mas você não vai aprender tudo de uma vez. Preciso reforçar uma coisa. É importante que você faça leituras. Toda vez que você lê, você amplia o seu vocabulário, você melhora a sua conexão das ideias e vai formando os seus argumentos. Vamos então para algumas regras para formar o plural do substantivo. Substantivos terminados em ão podem ter plural. ães, ães ou ãos. Por isso que eu falo de leitura. Porque a familiaridade das palavras virão a partir da leitura. Questão, questões. Capitão, capitães. Irmão, irmãos. Substantivos terminados em R, S. E Z, exemplo. Bar, bares. País, países. Lápis. Raiz, raízes. Agora tem um detalhe. Você percebeu que eu coloquei duas vezes aqui. ão, âo. É para você não esquecer. Substantivos terminados em I, U e L. Desde que sejam oxítonos, trocam o L por S. Fuzil, fuzis. E os paroxítonos terminados em I, L. Você troca por E, I, S. Projétil, projéteis. Terminados em X. Látex, látex. Você vê aqui que não varia. Xerox, xerox. Lembrando que a palavra xerox também é aceita pela língua portuguesa. Substantivos terminados em Z, 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 Z. Aí eu tenho o balão, mais o Z, 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 Z. Existe também uma regra especial para formar substantivos compostos. Nós podemos flexionar primeiro o numeral, aqui no caso, primeiro ministro. É uma palavra formada por um numeral e um substantivo. Primeiros ministros. Como é uma revisão, esses assuntos com certeza você já estudou e a gente só reforça. Vamos para o grau do substantivo? O grau é a possibilidade de indicar o tamanho do ser que se nomeia. E os substantivos podem estar em três graus. Normal, aumentativo e diminutivo. Essas variações de grau podem ser feitas de duas formas. A analítica e a sintética. A analítica é quando você acrescenta um adjetivo ao substantivo. Por exemplo, casa pequena ou casa grande, pé pequeno ou pé grande. E a sintética é quando você vai acrescentar sufixos. Detalhe, sufixo é o morfema. Aquela palavrinha pequena que você coloca depois do radical, transformando também em uma nova palavra. Assunto a ser visto em outra aula. Casa. Casa, eu coloquei aqui o sufixo inia. Casinha ou casebre. É a mesma coisa de casa pequena. Pezinho é a mesma coisa que um pé pequeno. E pezão é a mesma coisa que um pé grande. Uma dica para vocês. O grau do substantivo também serve, além de indicar tamanho, para fazer um comentário pejorativo. Às vezes você pode dizer assim, Ah, ele mora numa casinha. E não no sentido de ser pequena, mas no sentido de ser humilde. E também pode ser usado para tons afetivo. Amorzinho, riacho. E assim vai. Vamos fazer um pequeno exercício? Numa das seguintes frases, Há uma flexão de plural grafada erradamente. Letra A. Os escrivães serão beneficiados por esta lei. Letra B. O número mais importante é o dos anõezinhos. Letra C. Faltam hífens nesta relação de palavras. Letra D. Fulano e beltrano são dois grandes caráteres. E letra E. Os répteis são animais ovíparos. E aí? Qual a alternativa a uma flexão feita de forma errada? Resposta certa é a letra D. Mais uma questão. Indique a alternativa em que todos os substantivos são abstratos. Letra A. Tempo, angústia, saudade, ausência, esperança ou imagem. Letra B. Angústia, sorriso, luz, ausência, esperança, inimizade. Na letra C eu tenho inimigo, luz, esperança, espaço e tempo. Letra D. Angústia, saudade, ausência, esperança e inimizade. E na letra E eu tenho espaço, olhos, luz, lábios, ausência e esperança. Num tipo de questão como esta, nós podemos eliminar. Por exemplo, aqui na letra A, eu tenho alguma dessas palavras que não são substantivos abstratos? Imagem. Letra B. Qual delas não é abstrato? A luz e o sorriso. Letra C. Inimigo. Letra D. Angústia, saudade, ausência, esperança e inimizade. Todas elas são sensações. Você consegue desenhar alguma delas? É a resposta. Na letra E, eu tenho bem aqui, olhos, luz, lábios, que descartariam a questão. Mais uma questão para nós nessa aula de hoje. Marque a alternativa em que haja somente substantivos sobrecomuns. Lembrando que substantivos sobrecomuns são aqueles que apresentam uma única forma, tanto para o masculino, quanto para o feminino, e não aceitam determinantes. Letra A. Letra A. Letra B. Letra B. Dentista, borboleta, comentarista. Letra C. Crocodilo, sabiá, testemunha. Letra D. E. Vítima, cadáver, testemunha. E letra E. Criança, desportista e cônjuge. Também, não é difícil de você identificar. As palavras, das palavras aqui elencadas, a que não vai aceitar determinante, as que não vão aceitar determinantes, estão na letra D. A vítima, o cadáver e a testemunha. Gente, falar de substantivo é algo que você lida o tempo todo. Nós estamos nos preparando para uma nova etapa do ensino. Nós estamos ainda na educação básica. E sempre você vai lidar com substantivos. Como nós falamos de plural, eu repito, todas essas regras vão sendo memorizadas a partir da leitura, a leitura sistemática. É importante que você tenha acesso às informações, compare opiniões. E a partir dessas leituras que você faça, você também observe como o substantivo é empregado. Quando nós estudamos as classes de palavras, nós estamos nos familiarizando com elas. Eu costumo dizer que as classes de palavras, isso inclui substantivo, tem uma função específica no texto. O objetivo da língua portuguesa é a comunicação. Todos nós temos necessidades comunicativas. E é por isso que nós estamos estudando o tempo todo. Para nos expressarmos direito, para redigir bons textos, para falar e ser entendido. Se nós não organizarmos as nossas ideias, nós não conseguiremos que as pessoas nos compreendam. Os substantivos são importantíssimos na aquisição do conhecimento. Você vai ver em aulas futuras e também rever que o substantivo funciona como um elemento de uma oração. Eu já estou até me adiantando, porque um assunto vai puxando o outro. Quando você fala de substantivo, você está nomeando seres. Só para a gente recapitular. O que você está vendo aí? Você está vendo uma pessoa. Você está vendo uma mulher. E você pode me nomear pelo meu nome, Cláudia. Pelo meu codinome, Cacau. Você pode dizer, ela é uma professora. Quando você fala assim, você está contextualizando tudo o que nós acabamos de falar. De forma sistemática, substantivo. É a classe de palavras que nomeia os seres. E o que são os seres? Tudo o que existe. Tudo o que existe tem nome. Você está aí na sua casa. Você está aí na sua casa ouvindo a um rádio. Rádio é um ser. Você está na sua casa assistindo as nossas aulas pela televisão. Televisão é um ser. Talvez você esteja com seu caderno na mão. Caderno é um ser. Uma caneta. Você também é um ser. Você é uma pessoa. Você é um estudante. Você é um aluno. Perceberam que como palavras podem nomear um único ser? Eu posso ser chamada de mulher, de professora, de Cláudia, de Cacau. Você pode ser chamado de estudante, de aluno. Você tem um nome. Tudo isso a gente vai aprendendo no decorrer das aulas. Mas sobretudo no dia a dia. Estudar é muito mais do que ficar lidando com esses conteúdos prontos que nós estudamos na língua portuguesa. Nós somos rodeados e estamos inseridos num círculo de cultura. E atualmente estamos em casa por conta de ações externas que independem da nossa vontade. Isso vai requerer de nós disciplina, foco. O que mais? Boa vontade. Quando eu falo disciplina, quando eu falo foco, eu estou usando substantivo dentro do meu texto. Estou fazendo agora uma contextualização do assunto. Nós vamos falar de muitas coisas. Aqui, ali, vamos retomar o substantivo. Vamos analisar morfologicamente uma oração. Precisamos reconhecer o substantivo. E em seguida, nós vamos ver que existem outras classes de palavras que, associadas ao substantivo, também são importantes e fundamentais na construção do texto. O objetivo da língua portuguesa é o texto. É através dele que você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou construindo. Eu estou interagindo com você. Se eu estivesse na sala de aula, com certeza nós estaríamos conversando mais pertinho um do outro. Mas nesse momento é necessário que você compreenda. Por isso, a minha leitura foi pausada. Por isso que eu estou falando mais devagar. Por que eu estou fazendo tudo isso? Para que você entenda como se constrói o conteúdo no nosso dia a dia. Eu usei vários substantivos na construção do meu texto. Dia, construção. E você vai elencar mais alguns. Estudo, exercício, exercício, exercícios. Plural. Por que nós usamos o plural? Para indicar aquela quantidade. Existem substantivos que você não vai conseguir colocar uma quantidade nele. Mas você leva para o plural. Sei lá. Independente do tipo de estudo que você for fazer. Você está tendo aula de matemática, mas precisa da língua portuguesa para entender os enunciados. Compreender as ações do professor, as explicações. Tudo isso para o bem-estar e para o melhor aprendizado. Nossa, eu estou falando muito. Silêncio em casa. Vocês estão entendendo? As aulas serão disponibilizadas nas páginas do governo de estado. Você pode ir lá e voltar quantas vezes forem necessárias para que seu entendimento seja o melhor. Então, chuchus, foi um prazer estar com vocês. E na próxima videoaula, nós falaremos daquelas palavras que vão caracterizar o substantivo. Foi muito bom estar com vocês. E a minha pergunta. Compliquei? Obrigado. 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 Obrigado.